Oi Tica, vamos comer alface? Vamos? Ah, que delícia! Come aí, come! Come na mão do pai. Olha, a Tica tá comendo alface! Você não vai contar a história dela? Gente, esse periquito australiano, fêmea, estava voando, desorientado, caiu na rua da minha casa. E eu saí correndo, ela se machucou, os cachorros quase a pegaram. E hoje aí, ó, como você tá mansa, que aproximou o celular, né? Vem cá, Tica, vem! Vem, Tica, vem comer, vem! Vem, isso, vem cá! O celular não vai atrapalhar você não, vem cá, vem! Vem, vem e come! Aqui, ó, vem, vem! É! Isso, vem cá mais um pouquinho, vem no sol, vem! Ela não vai mexer com você não, vem cá! Come, come! Olha aí, gente, olha aí! Vem pra fora, vem um pouquinho! Vem, vem! Ficou com medo? Ah! Então come aí, vai! Você tá conseguindo filmar ela lá dentro? Se eu aproximar ela, vai ficar com medo de novo? Vem, come! Mas tá dando pra ver a cabecinha dela. Isso! Vem, vem aqui pra fora um pouco! Vem! Ai, que gostoso! Come mais! É isso aí, gente! Viva a natureza! Vem, vem, vem! 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 Obrigado.